O Sr. José Nuno de Madruga, o seu papel aqui é? Eu sou o Presidente do Núcleo do PIC, Liga dos Combatentes. A Liga dos Combatentes tem 103 núcleos ao longo do país e este é um dos núcleos mais novos, foi fundado no dia 19 de abril de 2009. E como é que correu o evento hoje? O evento correu bem, correu bem, a parceria com a Junta de Freguesia aqui das Ribeiras e a pessoa do Sr. Presidente do Márcio, foi 5 estrelas, correu muito bem. Um apoio muito grande, gente nova e achei uma coisa interessante é que não houve, da parte da Junta de Freguesia, não houve a diferenciação entre ser do Partido A e do Partido B. Toda a gente trabalhou para o mesmo fim, como devia ser sempre em todas as freguesias e todos os locais, deviam os partidos pôr as pessoas nos sítios e depois deviam trabalhar todos em conjunto em bem do benefício comum. O Sr. esteve no Ultramar? Estive no Ultramar, estive em Moçambique, portanto... Em que ano? Em 1973, 1974, apanhei o 25 de abril lá e não fiz a comissão toda, tive lá 14 meses e depois viremos em volta. E tem alguma história boa ou má para contar? Boa ou má? A gente, as histórias boas tentamos lembrá-las sempre, as histórias menos boas também nos lembramos dela e eu falo, muita gente julga que a guerra acabou no dia 25 de abril de 74 e ele não é verdade, porque no dia 9 de agosto de 74, eu com uns camaradas meus, principalmente eu e um outro colega, tivemos quase a ficar lá, eles entraram, portanto, da Fralima, entraram no sítio que a gente ia abandonar isso no dia a seguir e, enfim, ia correr bem, podia ter corrido muito mal. Devia morrer algum amigo? Não, algum colega? Não, devia ficar ferido, nunca via morrer ninguém. Embora eu fosse enfermeiro militar, andava sempre no mato, mas cheguei a juntá-los em Minas e coisas do género, mas ver morrer propriamente, portanto, não via morrer ninguém, cheguei a chegar lá e ele já está morto. Foi uma face difícil da sua vida? A face difícil foi sempre, é sempre, na medida em que somos novos, a gente, eu digo, não sei se passava uma hora que não me lembrasse isto aqui, mas também me lembrava que tinha que fazer as coisas bem feitas para tentar vir com vida e, por acaso, dizia um bocadinho que era muito chato, porque procurava, sempre que saímos para o mato ou uma operação ou numa picagem ou alguma coisa do género, tentar cumprir, porque a segurança era a nossa morrida. E depois havia muito isolamento em relação à família, porque não havia as comunicações que há hoje. Mas, evidente, havia, eram os aerogramas que havia, que a gente chamava o bar de estradas e, portanto, escrevia todos os dias. Todos os dias fazia questão de escrever quando não estava no bar. E, então, numerava as cartas todas e, portanto, namorava uma moça naquela altura, aqui, que era daqui da Silveira, mas vivia no Feal, e a minha mãe também, e eu, quando escrevia uma, escrevia a outra, escrevia as duas ao mesmo tempo, sempre. E dizia, vocês vejam as cartas, são todas seguidas, porque, e são todas numeradas, eles sabiam. Então, punham-nos por ordem numérica e, depois, liam-nos seguidas. Era um diário? Era um diário. Eu não contava tudo aquilo que se passava. Eu contava, dizer, estou bem, isto assim, assim, por nas partes. Para não preocupar. Sim, não tinha bandeira, portanto, havia uma prima minha aqui que sabia quanto passava, que se passasse de mal. Ela sabia, e soube. Nesse dia 9 de Agosto, ela soube, ela é ali, irmã do Padre Pedro, ali, das bandeiras, do Cabechão, é meu primo, ele era padre em Santa Luzia, e o povo, os dois, ela foi a primeira pessoa que soube que eu ia para outro mar. A minha mãe só soube, depois de eu ter saído de cá, e eu contava-lhe, e tu conto a ti, mas não conto a mais ninguém. E porquê havia a madrinha de guerra? Havia a madrinha de guerra que era mais, portanto, mais um escape, mais uma pessoa com quem a gente podia desabafar. Essas, é que muitas vezes, é que eram isso que minha prima fazia, não é? Eu tinha uma namorada, portanto, não me escusava de ter uma madrinha de guerra, mas tinha minha prima que fazia madrinha de guerra para todos os efeitos, ao que eu contava tudo bom e tudo mal, e a madrinha de guerra não era mais, não era mais nem menos que isso, era aquela que sabia tudo aquilo que se passava connosco. Muito obrigado, o seu nome é? Genuíno Antónimo de Rua Bons, portanto sou natural da freguesia de Santa Luzia, e vivi 23 anos na terceira, um ano em São Miguel, e voltei para aqui em 2002. Muito obrigado. Porquê este encontro dos ex-combatentes? Eu penso que acima tudo ficou muito bem, porque a nossa intenção, vou mostrar, e não a parceria conjunta com a Lua dos Combatentes foi, acima de tudo, homenagearmos de uma forma que, em geral, todos os combatentes que estiveram nas penínsulas ultramarinas, no período de de 1961 e 1974, mas acima de tudo também os combatentes da freguesia das Ribeiras e dos 64 combatentes, infelizmente, tivemos dois que possam ser em combate. E, portanto, para nós foi extremamente importante também perpetuarmos, na história da nossa razia, através do memorial, homenagearmos todos aqueles que, digamos, no apoio da sua juventude, indo para um caminho incerto, sem saber se faltavam ou não, deixando, talvez, as famílias preocupadas, ansiosas, de certa forma, reconhecermos as pessoas, e é importante isto passar para a nova juventude, para eles terem essa perceção, de facto, do que é que os avós, e a contribuição que os avós deram ao Estado português, naquele perigo. Portanto, e para nós foi um momento muito importante o sistema de sociedade, e também penso que reconhecer por todos, porque havia uma expectativa, atendendo que a freguesia das Ribeiras, era das pontas ainda no PIP, não tinha um real alugio a todos os seus, a todos os representantes, neste caso, da tribo da Ribeiras, que estiveram no formato. João, na qualidade, presidente de Junta das Ribeiras, acha que é importante este encontro todos os anos? Eu acho que é importante, não. Eu acho que é fundamental. É fundamental, porque eu acho que, com a opinião, meramente pessoal, que o Estado devia ter outras responsabilidades neste processo, até porque não estamos a falar daqui de questões, e há pouco, quando fiz uma intervenção, foi muito coletida sobre este assunto, que aqui a questão não foi as escolas físicas, mas foi de ordem psicológica, e porque o facto de ser, afinal de cá, as famílias também, destes unitários, destes combatentes, também são combatentes, porque é uma mãe que, digamos, de certa forma, que o filho vai para a guerra, numa zona incerta, sem saber, sem ter notícias, porque, obviamente, os meus tecnológicos, que hoje são completamente diferentes, que eram, portanto, há 40 ou 50 anos atrás, é extremamente difícil. Eu acho que, no que respeita a nós, aliás, nós temos essa intenção, claro, de continuarmos a apoiar estas iniciativas, e julgamos que estas iniciativas são fundamentais, porque todo aquele que não reconhece a história, que não viveu o passado, que não pode preparar o futuro, portanto, é essa a nossa opinião. Imaginar, hoje em dia, era totalmente diferente em relação à tecnologia, naquele tempo, não havia telemóveis, não havia nada, era complicado saber como é que estavam os filhos, era tudo cartas e demoravam muito tempo, não? Exato, eu até sou suspeito para falar sobre a situação, porque o meu pai, o meu pai, e um dos meus tios, o meu tio esteve na Guiné, meu pai esteve em Moçambique, e a minha avó relatava com muita preocupação, e era eu, pequenino, de facto, os meios, isto é, a fonte de comunicação, os meios de comunicação estão muito difíceis, por isso havia sempre uma certeza do que ia acontecer no dia da manhã. Hoje em dia, obviamente, os telemóveis, as novas tecnologias, neste mundo, digamos, virtual, e das telecomunicações, portanto, podemos estar a quilómetros de distância que estamos sempre perto, e isso, de facto, também contribuía, digamos, para o cimentário, para a questão dos sentimentos, das emoções, da incerteza, de um outro isolamento que existia, até a própria evolução da região, esse nível, é completamente diferente do próprio Estado. Agora, como disse, e vou reiterar o que disse, acho que estar aqui tem outras obrigações, não se pode exigir, e depois não estender a mão. Boa tarde. Sr. Helvino Porto, o senhor está aqui na comemoração do, na cerimónia dos ex-combatentes do Ultramar, incluindo o seu tio Fernando Porto, o que é que você se sente sobre isto? Sinto-me feliz, não é, estar aqui a ajudar esta festa, não é, dos que combateram lá fora, mas, por um lado, também me sinto um bocado infeliz por causa do meu tio Fernando Porto, que esteve a servir lá o serviço, e agora, nesta altura, não sabemos se, nem eu, nem a minha família, não sabemos se ele é vivo ou morto, não é, pronto, eu sentia-me mais feliz se ele estivesse cá, mas, pronto, sim, não sabemos, nem eu, nem os meus primos, nem a minha família, não sabemos dele, e, pronto, não sabemos, a gente sinto-me mais infeliz não o encontrar aqui neste dia. Mas quer dizer que ele foi para o Ultramar e não versou? Ele foi lá, serviu o seu tempo militar e, depois disso, pronto, ficou por lá e, até hoje, nunca mais sabemos dele, a minha família, o meu pai já faleceu, o meu tio e, pronto, só tem uma tia, só tenho uma tia, ele tem uma irmã viva, que é a mais velha, a minha tia e, também, ela continua ainda hoje, como eu, não é, e, pronto, não sabemos nada, é isso, sinto-me, sinto-me feliz, mas, também, sinto-me muito infeliz não o encontrar aqui. Sem saber se é vivo, se é morto. Sim, senhor, exatamente. Se tem família, se não tem família. Exato, não sabemos de nada disso, nunca mais soubemos de nada disso. Estamos aqui com o senhor Manuel Simers da Silveira, o senhor teve no Ultramar? Tive, sim, senhor, três comissões, se insistirem em 61 e, se não fosse o 25 de Abril, já ia para a 4ª comissão, mandar um batalhão, talvez. As histórias do Ultramar? Olha, as histórias do Ultramar são muitas, mas, em síntese, é o seguinte, os militares servem à nação, a gente cumpre com as nossas obrigações e a história de Portugal é feita de sacrifícios, desde a fundação da nacionalidade, muitas mortes, muitos sacrifícios, fomos combatendo, contra os espanhóis, contra os mouros, depois a expansão das descobertas, também nos morreram na água salgada, e tal, para a Índia, etc., etc., não foi em um mar de rosas. E os militares são conscientes que, na Academia Militar, a gente, temos lá ética, enfim, a gente, se temos lá mentalizados para, quando uma nação precisa de nós, a gente cumpre as ordens, cumprimos as ordens. Portanto, a gente faz o melhor que pode. Sabe que quem inventa as guerras são os políticos, não são os militares. E, portanto, a gente foi para o Ultramar, conforme o Presidente da República, o General Costa Gomes, por exemplo, que foi o Presidente da República, o Sr. Ramalho Antes, até era mais moderno do que eu tenho um ano, ainda seguia a dar instruções, sou mais entendido. A gente cumpriu, mas foi, isto não é feito com os desertores. Alguns heróis agora, os desertores são postos e os outros, não é assim, foi feito com combatentes, está claro que há prós e contras, nem sempre tudo corre a favor, como as outras nações também, mas a nacional portuguesa e a nação portuguesa foi feita com muitos sacrifícios, muitos sacrifícios. Não foi com os desertores, foi aqueles que deram o corpo às balas, uns não vieram para trás e outros acabaram, que foi o meu caso, mas foi com muita sorte. E vou-lhe dizer mais umas coisas, o 25 de Abril foi para resolver o problema da guerra do Ultramar com a dignidade possível, a gente auxiliar aqueles naturais, que eles tinham direito à sua independência, como nós tivemos, eles não tinham quadros, a gente ampará-los, formá-los, etc. e vivemos como irmãos e depois fazer o melhor para o Portugal. Não foi para pôr lá esquerda e extremas direitas, é fazer o melhor que a gente soubesse. E a verdade está mais ou menos no centro, a gente vai cada vez aperfeiçoando as coisas e fazendo o melhor. Não foi isso que foi feito, tem sido desvirtuado e os militares estão acima dos políticos, e os militares estão para servir à nação. É o último apoio, o último baluarte da nossa nacionalidade aos militares, incluindo a Marinha, a Força Aérea, todos, incluindo. Não sei se me fiz por isso. E agora, por exemplo, uma pessoa foi para o ultramar e ficou ferido e está a receber uma pensão. Acha que aquela pensão é justa? Olha, eu não estou muito descuido disso, mas eu penso que a nação nunca foi muito justa para com os militares. Os nossos chefes só porque não passaram, não tiveram nenhuma visão correta das coisas e aqueles que correram risco, e esses riscos pôs, a família apanha por tabela e os filhos, eu acho que devia haver uma melhor atenção nesse aspecto, porque eles tinham pelo menos direito a uma pensão que permitisse a viver o resto da sua vida com a dignidade normal, com a dignidade possível. Porque gasta-se tanta verba em tantas coisas, tantas festas, tantas passeatas, tantas obras, tantos elefantes brancos e só para ali é que não há verba. Eles não estavam de férias, eles estavam a defender a pátria. Absolutamente, a defender a pátria e a arriscar. E a arriscar. A arriscar a própria vida, que é o que nós estamos de mais sagrado. Portanto, isto devia ter sido equacionado. Não era pensões de miséria, tinham que haver exceções, tinha que ser mais bem pensado. E para se pensar bem, tem que se escolher as pessoas que têm nível e que têm categoria e saber para desempenhar a função. As pessoas têm que ocupar os carros por mérito e por saber. Não é por partidarismo nem nada dessas coisas. Isto está errado. Exatamente. Qual era a sua área na tropa? Eu tive várias coisas. A primeira comissão fui como capitão, comandante de uma companhia de caçadores especiais que eu preparei em Vila Nova de Gaia. Era para ir de pressa e em força, como disse o nosso senhor, o senhor Oliveira Salazar. Mas depois, quando chegámos a Luanda, lá desfilámos, tornámos a embarcar, ficamos surpresos. Dobrámos o carro da boa esperança, entrámos no Índico e depois já, quando chegámos a Lourenço Marques, já ficou lá o comando de batalha numa companhia. Eu fui para a beira e o outro foi mais para cima. Porque a finalidade, mas nós não sabíamos, a raia de Ilda não sabia. Eram para irmos, possivelmente, reforçar a guarnição de Goa dos indianos, mas nessa altura a gente já chegou tarde. Quando íamos no canal de Moçambique, já a Índia estava ocupada pelos indianos. E então a gente já não chegou a ir. Então já não regressámos a Angola e fiquei em Moçambique. Fiquei em Moçambique, na primeira comissão. Nas outras duas, fui oficial de operação de um batalhão, a segunda, que é o que faz os planos para a guerra, uma espécie de chefe da secretaria. E tivemos na intervenção, há de início, que a intervenção é o batalhão vai para os sitos piores. E tivemos até cinco mortos, logo de início. E depois fomos ocupar um setor no Uniaça, que era considerado o setor, o estado de Minas Gerais, porque o batalhão de cavalaria que nos antecedeu teve 108 minas. Nós só tivemos 43, mas ainda assim é muitíssimo. Se chamava Minas Gerais. Uma coisa terrível. Era o pior setor. Mas portámos-nos bem, olha, quando saímos lá, derrubámos muitos riscos. Eu vi a morte à cabeceira, por mais de uma vez. Escapei-me ilagrosamente. E pronto, a gente lá desempenhou a nossa missão o melhor possível. Mas viu, e qual é o seu nome? É de Mundo Marques. E é de onde? Sou de onde nasci, nasci em Monchique, Algarve. Ah, no continente. E como é que vai parar aqui aos Açores? Vim parar aqui porque descobri a Ilha do Pico, vim descobrir a Ilha do Pico, depois comprei a Ilha do Pico e fiquei... A Ilha do Pico é só funcionar. A Ilha do Pico é minha, uma parte, uma parte. Onde é a parte? Em Angola. Em que ano? 67, 69. E correu bem lá fora? Correu bem porque eu era um indivíduo que não fazia mal a ninguém. Nem aos pretos? Não, até fazia bem aos pretos. Não, fui sempre amigo deles. O que é que fazia? Fazia caminhos para a gente andar e eles também andavam. À noite eles iam fiscalizar. Eles eram nossos fiscais. Era da cidade, era da cidade? Os terroristas. Era tratorista? Não, éramos da engenharia, faziam os pontos, abriam estradas, com máquinas. A gente andava a fazer a proteção à engenharia também, eu. Ainda não, até porque sabe o quê? E teve lá isso. É uma troca maravilhosa, pô. O que faltava às vezes lá era a comidinha. Este dia hoje é triste ou é alegre, eu conhecia? Epá, para mim não é triste nem alegre. Quer dizer, é certo que passei por uma coisa que não devia ter passado, como muitos passaram, mas tem alguma tristeza por coisas que lá vi. E a vida ao corpo de um homem, reduzido, à cabeça e ao homem. Deve caber isso ali. Branco ou preto? Branco, um alfeiras, um alfeiras dos caçadores. Nem vale a pena pensar nisso? Não, não, não pensamos. De resto, fui feliz depois, num resto da vida, porque acabei a minha comissão militar e fiquei lá. De lá tive cinco anos. Só vim depois de 25 anos. Não, não fui lá também, foi ao treinado. Não, fui não. Mas casou lá, foi? Não, já era casado com o Cumprónio. Ah. Já tinha cá mulher e filho. Mas depois da sua esposa foi para lá? Foi. Eu estive lá durante cinco anos, civil, fui mestre de obra, como se costuma dizer. Foi empreiteiro. E de maneira que, vivi lá aqueles cinco anos. Depois sim que veio o vizinho de Abril, panfletos que havia nos conflitos políticos, da parte dele e assim, e eu, fazia, não estou aqui para te dar. E conseguiu trazer alguma coisa de lá do bens? Pouca coisa. Pouca coisa, mas ficou muita coisa lá. Muita coisa de pular. Então, se for lá dela, a Ritonio. E vocês lá no Ultramar tinham máquinas para quê? Para abrir caminhos? Para abrir caminhos, tinham máquinas para fazer tudo o que a gente precisava. Inclusive até partir e fazer a brita. Para fazer o botão, não é? E então, nós fazíamos pontos, fazíamos os aquedutos, abríamos, portanto, as estradas, com as motorniveladoras, com as tranquilas, etc. E a nossa vida, a nossa vida era como se fosse numa empresa, numa empresa de constância civil de lugar. É igual. Precisamente igual. E de maneira que nós fazíamos, fazíamos esses trabalhos. o nosso horário de trabalho e tínhamos a nossa segurança, que se mantinha desde que a gente andava a trabalhar. E a proteção da gente até ao fim do dia de trabalho. Exato. montadas numa linha a 300 metros desviado de nós, dos trabalhos para cada lado. Portanto, duas linhas paralelas, que ali fora para garantirem a segurança dos que estavam a trabalhar. Exato. Nunca tivemos nenhum problema, graças a Deus. Mas nós fazíamos os caminhos, fazíamos as picadas, portanto, as estradas e durante a noite, como já disse há bocado, os indivíduos vinham a fiscalizar. Víamos então eles, como usavam bom calçado, era o pé descalço, que a gente via, via no pó da estrada para fora a passar. A marca da estuva. Era assim, era uma vida mais ou menos, mas foi a melhor, quer dizer, não tive tropa nenhuma de azar, gostei daquilo que passei, vivemos uma vida, eu, como sou caçador, a maior parte do tempo, junto no portel, ia caçar, ia caçar faça, não sei se dá assim do género. A caça já é 300 e 400 quilos, bons, mates, gazelas, palancas, fazíamos depois uma festa também no acampamento, assar em carne, não era assim? Nunca tive um dar para isso, mas fui, uma vez dei um tiro no gúfalo, eu estava aí a uns 400, 500 metros, dei um tiro no gúfalo, mas tive uma árvore perto, se o gás investisse contra mim, eu subia para cima da árvore, também não era assim tão claro, deu um tiro no gúfalo, o gúfalo dá um salto ao ar, e pá, aquilo foi uma coisa que eu, pensei, pá, o gás agora vai vir de direito a mim, vai voltar para trás, conclusão, ele não veio para trás, fugiu para a frente, mais um outro pequenino, mais um outro pequenino que estava, que estava ao lado dele, não é, se ele era uma fêmea, não é, então ele lá foi embora e ele foi descansado e voltou para trás, nunca tive grande, grande, grande coisa nas cartas. E naquelas manadas mesmo de caças bravas, há sempre o chefe da, qualquer grupo de animais, há sempre o chefe da manada que é que vai à frente. Aquilo são vistos. Se a gente não é de terem o chefe da manada, primeiro, quando a gente ia lá caça, voluntários, que estavam no quartel e uns iam fora voluntários, nos barrières, a gente tinha sempre a intenção de matar o chefe da manada, para que, porquê, para a caça ficar desorientada e a gente apoiar com mais facilidade. Se fosse ao contrário, o chefe da manada podia se atirar contra a gente, porque nós as nossas armas foi a seguinte, mas é que prendava-se perigoso. É uma tática. É uma tática. É uma lei da natureza, porque se, numa questão de guerra, se matarem o chefe, o general da guerra, os outros ficam todos desorientados. É igual, para a gente ver. Então, está a ver, é uma técnica natural. Ok, muito obrigado. O senhor, em que era que foi para Angola? O dia 9 de agosto de 1971. Para onde? Para Angola. E como foi para Angola? No Veracruz. Quantos dias? 9 dias e meio de viagem. Saí do Paz da Rocha, de Lisboa. Quanto tempo esteve lá? 26 meses e meio, para 26. Estive desde o dia 9 de agosto de 1971 e vim o dia 3 de outubro de 1973. E gostou de estar lá? Um de padres, 100 de padres não. Mais linda terra. Se não houvesse de bobo, era uma linda terra. A sua ideia. Não era... O Senhor estava jovem aos Estados Unidos. Mas tem, assim, alguma cena espanta ou que eu tenha marcado muito lá fora? Algumas coisas, não foi muitas, mas tive. Passei dois natais dentro de uma vala, que era por calção, e na fronteira do Pou, Lisbela, no norte de Angola, para dentro de Carmona, no Pou, e então a gente, como era do Anviel, andámos as três meses nas pescadas que o senhor já disse aqui, as pescadas antigas, com as niveladoras, que também era a tropa militar, que faziam das pescadas antigas, os estilos, faziam estradas, com as baldozes, e então campávamos no mato, já fora do quartel, e entre as lenhas andam, cansaço a seis meses. E viu morrer algum amigo? E depois estive em cima da praia, em cima do revuma. E o que era a sua atividade na tropa? Eu era fiel miliciano, atendidor de primeira classe, de infantaria, de tal para o macaco, como se dizia na altura, e pronto, foi isso. E teve alguma história, assim, nos quantos, na sua vida militar? Tive, eu tive sorte, enquanto estive em Moçambique, eu tive sorte, porque fui para uma companhia, rendição individual de uma companhia que já lá estava há muito tempo, há 16 meses, se não me engano, que era a companhia de caçadores 2730, e tive com eles em Moeda, e depois rodámos, fomos em cima do revuma, até em cima da praia, e depois eles rodaram para Lourenço Marques, e eu rodei com eles, portanto, eu tive sorte, acabei por estar no mato, praticamente, para aí, seis, sete meses, já volto a dizer. Histórias, pois, aquelas que a gente não gosta de contar, havia um colega meu, que era fiel miliciano, como eu, me dizia sempre, antes da gente sair com uma operação na picada, dizia-me sempre, ah, Silveira, vamos tomar um copo, uma cervejinha, você que seja a última, e eu dizia-lhe, ah pá, não sejas pá, vamos tomar uma cervejinha, mas não penses nisso, não sei o quê. O que é certo é que ao fim de, não sei quantas vezes, eu lhe deixo a conversa, foi a última para ele, infelizmente, e foi a última de uma maneira terrível, pisando uma mina antipessoal, que tinha por baixo uma mina anti-carro, que tinha por baixo uma luma de avião, e andámos a jantar, assim, um bocadinho de teres. O sofre que andou, viu? Sim, sim, então, por exemplo, andámos a jantar bocadinhos, também, não era quase miolos de pão, mas era assim, bocadinhos do tamanho da carne que foi servida aqui hoje, na sofa. Isso é horrível. Para meter dentro de uma urna para a família ter qualquer coisa para enterrar, para fazer um funeral e fazer o seu luto, não é? Mas, pá, não posso dizer que fui dos mais sacrificados, houve outros que sofreram muito mais do que eu, os que tiveram 24 meses no mato, eu tive 6, 7 meses só no mato, mesmo assim. Mas a maioria dos mortos nem a família os viu, foi? Sim, e também mais, muitos dos indivíduos que morreram em África, e eu posso dizer isso não com bases oficiais, mas, de maneira geral, não foi propriamente o combate, foi muitas vezes facilitismo, muitas vezes facilitismo, idas à caça, fortuitamente, sem os superiores hierárquicos saberem, muitas coisas, acidentes de deviação, pronto, que aconteciam, como acontecem em qualquer lado, e muitos deles. Na minha companhia, a companhia para onde eu fui, como disse em rendição individual, foi das companhias mais sacrificadas e talvez por má cabeça deles. Eu, quando cheguei à África, fui substituir um colega que tinha ficado cego, mas eles já tinham 18 mortes na companhia, é muito, numa companhia é muito, julgo que deve ser das companhias mais mortes teve em África. Mas se morressem num acidente de brincadeira ou ir à caça, não eram protegidos como os outros em guerra? Eram, eram, porque havia sempre aquele companheirismo e os próprios superiores hierárquicos tinham, pronto, até por interesse deles, até por interesse deles, porque muitos deles até lhes facilitavam essas situações, mas, pronto, eram colegas que eram consolidados como se tivessem sido abatidos em combate. Normalmente era assim, pelo menos, e só me posso referir àquilo que me diz respeito, porque eu não conheço o que se passou na Guiné, nem em Angola, portanto, estive, portanto, numa zona de Moçambique, que na altura se chamava Capital da Guerra, que era Moeda, e, portanto... Capital da Guerra porquê? Porque era a zona mais, onde a guerra era mais ativa na altura, naquela altura, até que não tivesse havido outras alturas noutros títulos, houve também alturas em que foi muito mal, mas, naquela altura, era a Capital da Guerra. O senhor é natural do Pico? Não. Eu nasci, por acidente, na Ilha Terceira e digo por acidente, porque o meu pai era militar de carreira e estava, na altura, no VI-17, e eu nasci lá... Sim, mas a sua família era do Pico? O meu pai, a família do lado da minha mãe do Feial, fui criado no Feial até aos 16 anos, estudei no Feial, no Senhor Nacional da Horta, vinha muitas vezes passar férias aqui ao Pico, a São Roque, principalmente, para a maior parte das vezes, a São Roque, porque era onde tinha a casa dos meus avós, algumas vezes aqui às lares também, a casa dos meus primos, onde estou a ficar neste momento, mas, portanto, sou natural, oficialmente sou natural da Ilha Terceira. O que é que o senhor faz hoje em dia? Sou formado no Sáter Açores. Sim, mas tem alguma atividade? Olha, pinto, gosto muito de pintar, foi uma coisa que a minha mulher é que é a culpada disso, porque a que mandou tirar o juízo entre 2013 e 2015, eu tive um problema de saúde e tive que ir para Lisboa fazer tratamentos e exames e essas coisas todas e ela viu na televisão uns workshops de pintura e força quis que eu fosse com ela. E eu dizia-lhe assim, papá, não, vai tu, se tens gosto vai, eu não tenho jeito nenhum para isso, não sei quantos. Isto passou-se em 2013 e 2014 até que em Fevereiro de 2015, para não ouvir mais, lá fui com ela fazer um workshop de pintura. Tem alguma área específica? Pintei o meu em Carcavelos. Sim, mas na pintura, qual é? A pintura, o quadro que fomos pintar chamava-se Pote de Hortências e despertou-me mais uma coisa por ser Hortências porque era uma coisa aqui da nossa terra. E foi nesse dia, pintei o meu primeiro quadro, 21 de Fevereiro de 2015, estamos em 2018 e já tenho 208 quadros pintados. E tem alguma exposição? Neste momento está a decorrer aqui nas Lares do Pico, a inauguração foi no dia 28. Era inicialmente para ficar até o dia 7 porque queria entrar em uma nova exposição, mas como essa nova exposição foi adiada, acho que vai ficar mais 8 dias aqui e depois vai mudar para o Museu da Indústria Baleeira em São Roque, no Caio de Pico. Aconselha que vai-o visitar? Aconselho, tenho vários géneros, desde a paisagem ao abstrato, à figura humana, à figura divina, tenho um quadro até muito bonito do Senhor Santo Cristo dos Milagres de São Miguel, da imagem dos Senhor Santo Cristo dos Milagres de São Miguel, tenho paisagem, tenho animais, tenho flores, há uma diversidade. Neste momento estou a começar a fazer workshops de retrato, já tenho, não tenho exposição, claro, mas já tenho na sala da minha casa os meus 4 netos pintados por mim e os meus 3 filhos também e a minha mulher também pintados por mim. Muito bem, sim senhor, parabéns. Muito obrigado. A continuação de um bom trabalho. Muito obrigado. Obrigado.